Na última segunda-feira, oito países fizeram seus primeiros ensaios, e nesta terça-feira será a vez de mais oito países fazerem seus ensaios, entre eles a Dinamarca, que sediou o festival no ano passado, e Portugal fará seu ensaio nesta quarta-feira. A nossa representante é Leonor Andrade, com a canção, Há um mar que nos separa. Obrigado.